Um homem foi baleado na manhã dessa segunda-feira em Coronel Fabriciano. A vítima é um jovem que seguia de bicicleta no bairro Manuel Maia. Moradores ouviram os disparos e encontraram a vítima caída junto à bicicleta e com sangramento na cabeça. Deixou chamar a Gisele Ferreira porque você vai falar de armamento de sangue aí também em Coronel Fabriciano. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Hoje no dia que se comemora o aniversário de 85 anos de governador Valadares, a gente infelizmente temos que trazer essas informações, essas notícias. Neste caso de Coronel Fabriciano, inicialmente a polícia trabalhava como tentativa de homicídio, porém o caso evoluiu para a morte. A vítima de 22 anos não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Este homicídio aconteceu na rua Padre Américo Magalhães, em proximidades, nas proximidades de uma escola municipal, no bairro Manuel Maia. Populares ouviram disparos e logo em seguida viram a vítima que estava em uma bicicleta. Ele estava caído e do lado dele em uma bicicleta. chamaram o SAMU para atender a ocorrência. O SAMU chegou a socorrer a vítima, mas o rapaz de 22 anos não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia militar, no local não houve ali quem presenciasse ou pelo menos conseguia. A polícia não conseguiu colher depoimentos de pessoas que presenciassem ali a cena do crime, como aconteceu, a dinâmica destes fatos. A polícia de coronel Fabriciano segue no rastreamento para encontrar o autor ou autores deste crime. Nico? Mas Gisele, só tirar uma dúvida rápida, ele foi alvejado. Então, ao final, ficou confirmada a morte do homem. Exatamente, Nico. Inicialmente, era uma tentativa de homicídio, né? Hoje, na manhã de hoje. E aí, depois, há poucas horas depois, foi confirmado o homicídio consumado. Então, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu, Nico. Essa é a informação que foi nos repassado agora pela polícia militar. Muito bem, Gisele. Atualizando a informação aí, obrigado certinho. Confere, né?